A macro região integrada em tempo real, chegou a vez da cidade de Franca, vamos acompanhar a situação da pandemia por lá. O Fernando Lima já na janela da notícia aqui com a gente. Fernando, acabamos de mostrar então que vai ter uma reunião com o setor do entretenimento, bares, restaurantes lá de Araraquara. Aí em Franca tem novidade também no setor de entretenimento. Que novidade é essa, Fernando? Exatamente, André. O pessoal do cinema que não consegue trabalhar aí desde o mês de março, portanto, há nove meses, desde o começo da pandemia. Ontem, em uma edição extra do diário oficial daqui de Franca, foram publicadas regras para que eles possam fazer então a reabertura dos cinemas aqui em Franca. André, as regras, existem umas regras que são gerais, né, da fase amarela do Plano São Paulo, mas algumas regras também muito específicas para esse setor do cinema, teatro e também outras formas de cultura. As regras em geral são aquelas que nós já conhecemos, mas que é sempre importante a gente destacar, não custa relembrar. A capacidade máxima de 40% de lotação, além da obrigatoriedade do uso de máscaras, de álcool em gel e também do distanciamento social. As cadeiras do cinema, André, elas deverão estar bloqueadas, por exemplo, a gente sempre vê isso com aquelas fitas, né, uma cadeira está liberada, a do lado fica bloqueada. Isso acaba garantindo então o distanciamento social que é tão necessário. Além disso, os ingressos deverão ser vendidos apenas pela internet, a conferência desses ingressos também deverá ser feita apenas visualmente. Não pode ter aquele contato que a gente já está acostumado, que o funcionário do cinema pega o ingresso e confere, não. Agora essa conferência deverá ser apenas visual. Além disso, os filmes em 3D, eles estão proibidos por enquanto. É uma medida necessária, né, que não dá também para usar o óculos nessa situação de pandemia. O olho tem mucosa, portanto, seria uma fonte muito grande de contaminação. Portanto, por enquanto, os filmes em 3D seguem proibidos. Além disso, está proibido também o consumo de bebidas e comidas também no interior do cinema, para que as pessoas continuem com máscaras o tempo todo. O intervalo de uma sessão e de outra deverá ter, no mínimo, uma hora para que a higienização seja feita ali no local. Essas são as regras mais específicas desse setor. Mas a gente sabe, né, André, que se seguir essas regras ao pé da letra, é bastante seguro, sim, ir ao cinema. O pessoal deve estar com bastante saudade do cinema aqui em Franca, viu, André? É com você. É isso, Fernando. Rapidamente, por favor, Fernando, você está aí na porta do pronto-socorro Álvaro Azuz, local que atende pessoas com suspeita do coronavírus. Então, vamos para aquela tradicional atualização da movimentação e também dos dados da pandemia por aí. Vamos lá, André. Hoje, felizmente, um movimento bem tranquilo, aliás, um pouco mais tranquilo em relação aos outros dias. O Marcos Santana vai mostrar aí para vocês que estão nos acompanhando. Eu contei 29 pacientes aguardando o atendimento aqui no local. É um número bem menor do que nós registramos nos últimos dois dias. Na terça, por exemplo, tinham 80 pacientes, na quarta tinham mais de 50. E hoje, olha só, praticamente a metade de ontem, 25 pacientes aqui no local. É aquela tendência também que nós sempre percebemos por aqui. A semana abre com um grande movimento que vai, então, diminuindo com o passar dos dias. André, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar, então, a respeito do boletim da Vigilância Epidemiológica daqui de Franca. Olha só, ontem foram registrados mais 44 casos positivos da Covid-19 aqui em Franca. O total de casos chegou agora a 9.387. Ontem, infelizmente, foi registrada mais uma morte causada pela doença. Trata-se de um idoso de 79 anos que estava internado e que tinha comorbidades. E o total de mortes aqui em Franca chegou agora a 216. A gente deixa aí a nossa solidariedade para todas essas famílias que estão sofrendo com essa situação. E, para finalizar, os pacientes recuperados são 7.138. E a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 39%, um pouco menor em comparação com ontem, André. Tá certo, Fernando. Muitíssimo obrigado pelas suas informações ao vivo e direto de Franca. A gente volta a se falar daqui a pouco. A gente volta a se falar daqui a pouco.